Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, gostaria primeiramente de fazer um registro que na última sexta-feira estivemos representando a Câmara Municipal no evento Gaúcho na Cozinha, nos pavilhões da Festa da Uva, vereadora Marisol, vereador Cadore, vereador Bressan e este vereador estivemos lá então representando a todos os vereadores e a toda a Câmara Municipal num belo evento que teve lá e o mais importante desse evento é a questão social então através dos parceiros voluntários, todo recurso arrecadado nesse evento vai ser doado àquelas entidades que mais necessitam então estivemos lá com muito orgulho, com muita diversão e com muito prazer representando a Câmara vereador Bressan, seu aparte Obrigado pela parte, vereador Daneluz e dizer que foi realmente foi uma satisfação e uma alegria muito grande da gente poder participar foi a primeira vez que fui ser ajudante, porque o senhor foi realmente o cozinheiro a feijoada estava maravilhosa, a quirera tenho certeza que estava da melhor qualidade a gente experimentou, né vereador Marisol, deu tempo de a gente comer também, né porque a fome era grande, mas foi show de bola mesmo muito obrigado por me convidar e eu poder participar desse evento, a gente fica feliz vamos ter os próximos aqui, o Taná Mesa logo em seguida, né a gente vai ter também com uma cozinha aqui da Câmara de Vereadores e a gente fica feliz por poder participar e ficamos lá numa grande festa e uma noite de muito sucesso, obrigado vereador Muito obrigado Bressan, e os chefes fomos todos nós na verdade, todo mundo fez sua parte vereador Cadore Uma parte, vereador Vereador Daneluz, realmente foi um momento ímpar uma descontração grande entre nós vereadores uma aproximação entre nós também, porque a gente conviveu em momentos de social no caso não profissional aqui dentro, e o contato com as pessoas e defendendo a comida campeira, a comida tradicionalista e a gente foi muito procurado, eu me senti lisonjado e prestigiado porque a nossa banca lá foi muito procurada, a nossa cozinha foi muito procurada e um evento especial, um evento maravilhoso e então, que se repita e eu entendo que a gente conseguiu representar a Câmara de Vereadores e representar todos vocês Muito obrigado Obrigado, vereador Cadore, pela parceria de sempre vereadora Marisol Vereador Ricardo, eu queria mesmo ele agradecer agradecer aos colegas pela oportunidade de participar lá com vocês eu já fiz isso lá algumas vezes, como é importante quando a gente está bem próximo das pessoas e num evento que é tão bonito, tão necessário, beneficente a gente vê as entidades, a parceiros voluntários muito organizada ali com tudo e vê para onde vão esses recursos, a gente ter essa confiança então poder estar como Câmara de Vereadores lá também foi muito importante para nós mas eu queria agradecer mesmo a parceria dos meus colegas ali na cozinha foi realmente um momento de descontração, como disse o vereador Cadore mas também, por outro lado, com a nossa sensação apesar de a gente se divertir muito da responsabilidade e do comprometimento que a gente estava tendo ali com as pessoas para efetivamente poder trazer mais recursos para parceiros e para as entidades que ela atende então foi um evento muito importante e eu agradeço essa oportunidade e o convite de participar com vocês não fui eu que fiz aquele feijão incrível eu ganhei um arroz carreteiro incrível mas eu contribuí do jeito que deu para contribuir Muito obrigado, vereadora Marisol e a Marisol quando chegou lá colocou respeito e organização porque é meio bagunçada a coisa mas agradecer, presidente, por nos passar essa missão a gente acho que cumpriu com êxito aí nesses segundos finais gostaria de fazer uma referência à festa do agricultor de Fazenda Souza décima primeira edição que é um evento extremamente consolidado a cada edição ele é melhorado, é aperfeiçoado um envolvimento muito grande da comunidade que fez lá, que deu show tanto nos desfiles de forma muito autêntica muito verdadeira, muito legal estive participando inclusive no desfile junto à comunidade Vila Oliva e pudemos lá ter shows de forma gratuita ter uma bela exposição, bela gastronomia e hoje consolida então a festa do agricultor como o maior evento do interior de Caxias do Sul um dos maiores eventos da cidade de Caxias do Sul que representa muito bem o agricultor representa muito bem as comunidades do interior e que possamos ter em outros distritos grandes eventos como esses dias falava aqui a vereadora Tati da festa do Vinho Novo acho que tem que voltar a festa do Pinhão de Vila Seca nós tínhamos a semana de Vila Oliva semana de Galópolis, enfim todos esses eventos são extremamente importantes e resgatam muito bem a história e a cultura de cada localidade e nós nos sentimos muito bem representados parabéns a toda a equipe organizadora na festa do agricultor também expositores, patrocinadores e todos os parceiros daquele belo evento parabéns obrigada então também em nome da Câmara de Vereadores agradecemos aos vereadores aí que estiveram na cozinha representando a Câmara e realmente o carreteiro foi bastante elogiado feijoada, parabéns o Veloceno disse que ainda sobrou um monte eu representei a Câmara aprovando e pude garantir a testar e a qualidade então encerrado o pequeno expediente agradecendo a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos da presente sessão eu tinha a sua Obrigado.